Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo pra vocês. No vídeo de hoje eu vou mostrar, galera, o método de você tá pegando os capacetes balísticos para o PS4, tá bom pessoal? É um vídeo repostado, eu postei um bom tempo atrás, já faz muito tempo, não consigo gravar hoje pra vocês, eu resolvendo umas paradas particular. Então vou deixar vocês com o vídeo repostado, tá? Tá funcionando, pedi o feedback da galera no Discord lá, a galera tá fazendo, fizeram ontem, fizeram hoje, enfim. Tá funcionando, arrebenta no like, vou ficando por aqui, fica com o vídeo original aí e até a próxima rapaziada, tamo junto. Salve, salve galerinha do YouTube! Aqui o hermano, trazendo mais um vídeo de GTA V online, trazendo aí galera, o método de você estar obtendo capacete colorido, rapaziada! Exatamente isso! Temos aqui galera, que não é um novo método, é um método aí que já tá funcionando há algum tempo, tá bom? Mas muita gente acha aí de verdade que tomou um hotfix, porque devido ter atualização e tudo, né? Veio uma onda de glitz que caiu, né? Enfim, esse aqui não caiu, então vou ensinar pra vocês aí esse método, pra você estar obtendo aí quatro cores de capacete colorido, juntamente com a cor ali correspondente ao capacete, vai vir a meia na canela, ok? Então é o capacete, né? Colorido ali, o verde, o rosa, o roxo e o laranja, já junto também vem aí a meia na canela, beleza? Então assim galera, você pode fazer esse método aqui com a ajuda de um amigo só, porém, com a ajuda de um amigo só, você vai ter duas opções de cores, né? Então pra você poder ter quatro opções de cores, você vai ter que iniciar esse método aqui com mais três amigos, você ali com você já vai ser quatro no total, beleza? Então quem tá me ajudando aqui nesse método aqui é o Círio, o Scott e o Bola King que tá comigo aqui, manda um salve aí rapaziada. Salve, salve! É isso aí, tá bom galera? Então assim, é um método que você pode muito bem fazer com um amigo, mas pra que você tenha opções ali a mais de cores de capacete, vocês precisam ter no total de quatro jogadores no serviço, beleza? Então vamos lá, eu vou ensinar aqui o método aqui já de você estar fazendo o procedimento. Primeira coisa, galera, esse método só funciona para PS4, beleza? Porque vai precisar do L de jogo, ok? E juntamente ali com a atividade recente, né? Então enfim, deixe a sua opção aqui online, tem que deixar online o seu perfil, beleza? E o que a gente vai fazer aqui galera? A gente vai ter que criar um serviço, então a gente aperta Options, GTA Online, vamos vir aqui ó, lista de jogos, criar, né? A lista e a gente vai vir aqui ó, adicionar corrida, tá bom? Vamos adicionar uma corrida e a corrida é essa daqui galera, antecedentes criminais, tá bom? Vai descendo aqui ó, antecedentes criminais aqui ó, cliquei, tá bom? Apareceu ali em cima, agora a gente volta, né? Aperta a bolinha pra voltar, vem aqui embaixo na última opção, salvar lista de jogos, ok? Vou colocar aqui é capacete, tá bom? Pra mim saber que é o método de pegar o capacete colorido, concluído sua lista, foi criada, beleza né? Show de bola! E aqui pessoal, eu vou vir aqui né, agora na minha lista de jogos que eu acabei de criar e vai tá lá ó, capacete, beleza? Então agora eu vou fazer uma corrida aqui pessoal, pra criar aquela opção de L de jogo, somente com aquela opção vai dar pra fazer esse método aqui, beleza? Então eu vou subir aqui pra corrida, beleza? Perfil online, tá bom galera? Vamos vir aqui ó, é... Pera aí galera... Vamos vir aqui na opção de voltas, vamos deixar uma volta só, tá? E vamos confirmar as definições aqui e vou dar, vou fazer essa corrida em câmera acelerada aqui, velocidade acelerada, pra mostrar pra vocês, é só uma volta galera, finalizou aqui a corrida, uma volta só, já vamos ter a opção de L de jogo ali, em atividade recente, beleza? Então vamos lá! Então aqui pessoal, é só uma volta, beleza? Já fiz a corrida, e agora quando eu chegar lá no online eu vou mostrar pra vocês que eu vou ter a opção de L de jogo, e é dessa forma, né, que a gente vai fazer esse método, então a gente vai usar atividade recente, vai usar L de jogo, funções que na plataforma do Xbox One não tem, tá bom galera? Infelizmente esse método aqui só vai funcionar para o Playstation 4, beleza? Então eu vou curtir aqui o evento, vou sair pra sessão, chegando lá eu já volto com vocês. Beleza pessoal, cheguei aqui na sessão, tá certo? Vou vir aqui, botão PS, vou vir no meu perfil aqui, e vou mostrar pra vocês a opção que a gente precisa ter, tá? Atividade recente aqui embaixo, tá certo? Vamos vir aqui galera, vai ter aqui, agora há pouco, tá vendo aqui a atividade? Vou dar um clique aqui na capinha do GTA, e aí vocês vão ver galera que vai ter a opção que tá escrito aqui, vem ali, entrar em L de jogo, tá vendo? É isso que a gente precisa ter, beleza? Então agora tô preparado, vamos lá pro método, vou vir em GTA Online, serviços, jogar serviços, criado pela Rockstar, vamos vir aqui em modo adversário, tá certo? E vou vir aqui, vamos descendo bem embaixo aqui ó, essa aqui ó, despontuando, vou entrar no número 1 mesmo aqui, tá bom? Vou criar o serviço, vou convidar o Scott, o Bola King e o Ciro pra poder aparecer aqui as opções de várias cores de capacete colorido, tá bom? Não esquece galera, número de equipe, como eu tô com 4 amigos aqui, 4 no total comigo né, tô com mais 3 amigos, então vou colocar aqui ó, 4 equipes pra poder aparecer os capacetes colorido, ok? Então, show de bola, rodada, deixa uma, beleza? E agora vou mandar um coletivo tapar aí pra rapaziada vir aqui, poder me ajudar. Se você galera, ah irmão, eu não tenho tudo isso de amigo, eu só tenho um, então você deixa duas equipes e faz com um só, tá certo? Eu vou ensinar também como você vai fazer com a ajuda de um amigo só, tá bom? Vou mandar um coletivo aqui pra quadrilha colar com nós aqui, pra nós tá fazendo esse método, beleza? Assim que eles tiverem preenchido o lobby aqui, a gente vai começando, eu já volto com vocês, tá bom? Beleza pessoal ó, já rapaziada aqui, a quadrilha já preencheu o lobby aqui, tamo com 4 jogadores, vou clicar aqui pra jogar E agora é o seguinte, vai mostrar a seleção ali de qual equipe, então galera, eu quero o capacete rosa ali, tá certo? Eu tenho um conjunto topzera rosa, beleza? Então eu vou ficar na equipe que tem o capacete rosa, beleza? Irmão, dá pra todos pegar o capacete de uma vez? Não galera, não, 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 eu acho que não dá, mas se vocês quiserem testar, testem aí ó Eu tô aqui na equipe rosa já, era o que eu queria mesmo, olha lá, o bola ficou, o bola não, o bola tá na verde mesmo O escote ficou na laranja e o sírio tá na roxa, beleza galera? Então vamos lá Então se você, ah, você quer o roxo, então você pede pra um amigo entrar aqui na equipe rosa, você vai pro roxo E assim vocês trocam aí pra vocês escolher a 4 cores aí de capacete juntamente com a meia na canela Beleza? É a rosa que eu quero, vou clicar aqui pronto pra jogar e vamos iniciar o serviço Pessoal, aqui é o seguinte, então ó, é, vocês vão fazer o seguinte ó, como eu vou pegar o capacete ali, tá na minha vez Então eu vou matar, eu vou matar ali os meus 3 amigos que tá me ajudando ali e vou coletar a maleta deles, tá bom galera? Um de cada vez ó, vou aqui ó, pro sírio, já vai o primeiro, eu vou, coleto a maleta pra acabar logo, tá bom pessoal? Esse aqui né, clit, não é pra nós brincar aqui, tá certo? Já vem aqui ó, no bola king, já mato, coleto a maleta também Vou no escote, já mato, coleto a maleta também, tá bom? Agora eu vou vir aqui ó, no meu perfil, tá bom? Vou vir aqui ó, perfil, vou agora em atividade recente, aqui é já pra preparar o L de jogo pra nós usar, tá bom? Atividade recente, beleza? Vamos lá, aqui ó, a última atividade foi a 11 minutos atrás, que foi né, a corrida que eu fiz lá, beleza? Vou vir aqui L de jogo ó, parei aqui em cima L de jogo, 12 PS, volto pro jogo, agora tá acabando ali o tempo, beleza? Já rapidamente, já pra fazer o processo, tá certo? Acabou aqui, beleza galera, todos vão curtir o serviço, todos vão apertar triângulo pra curtir o serviço, tá bom? Acaba ganhando uma merrequinha ali, um dinheirinho, um RPzinho de levinho, 200 de RP, beleza? E aí, a gente vai curtir o evento, e aí pessoal, vai ter um esqueminha agora, o que a gente vai fazer aqui, o procedimento aqui E se der errado, fechem o jogo, tá? E faça de novo ó, vou curtir o serviço E agora aqui galera ó, o bola, qualquer um, mas no exemplo aqui o bola, o bola vai vir aqui em cima aqui ó, de repetir, tá vendo ali ó, repetir? Quando tiver 11 segundos acabando ali, tá vendo ali embaixo do lado direito ó, 19, 18, 17 No 11 segundos ele clica em repetir, e os outros dois não faz nada, e eu vou ficar em cima dessa primeira capinha aqui ó Na hora que tiver faltando 2 segundos eu clico, tá? Clico com X e vou lá 2xPS e L de jogo, tá bom? Então ó, 3, 2, cliquei, agora 2xPS, clico em L de jogo, 2xPS, clico em L de jogo, 2xPS, clico em L de jogo E aí pessoal, a gente vai fazer assim ó, sem parar, tá bom? Olha lá ó, já apareceu a propaganda ali atrás, parece que vai dar certo, beleza? E aqui é o seguinte ó, vamos fazer aqui ó, 2xPS, L de jogo e eu clico Quando sumir ali e a nuvem mexer, é porque já deu certo, tá bom galera ó, tô continuando ó, sem parar Beleza? 2xPS, olha lá ó, agora foi, mexeu a nuvem, já era pessoal, vou aparecer com o traje, olha só que insano Beleza? Já deu certo aqui ó, congelei, agora vem essa mensagem, eu cancelo, aperto bolinha Start GTA Online, Kit Criminal, vai aparecer o personagem de novo, volto Menudo de interação, vou vir em estilo, acessório, a última, clica pra cima, põe pra esquerda aqui, luva Volta, Start GTA Online, Criador e vamos pra uma nova sessão de convite, galera, já era Já vou aparecer com o capacete rosa e a meia na canela rosa, tá bom? Então esse procedimento eu tô fazendo pra mim pegar, os meus amigos só me ajudou, tá bom? Naquela sincronização do jeito que eu mostrei pra vocês, 1 em 11 segundos, clica em repetir Os outros dois não fazem exatamente nada, tá certo? E eu, nos 2 segundos ali, eu clico na primeira opção ali de serviço, cliquei com 2 segundos Já vou e começo, 2xPSL de jogo, 2xPSL de jogo, até aquela propaganda do GTA Online sumir E a nuvem mexer, na hora que ela mexer, molecada, já era, só fazer o que eu acabei de mostrar E já vai aparecer com o traje aí, faz o procedimento e cria uma sessão de convite como eu tô fazendo aqui E pronto, molecada, já vamos aparecer com o traje, é só salvar, tá bom? E aí, correr pro abraço, beleza? Olha aí, pessoal, capacete rosa, meia na canela rosa, topzera demais, já vai arrebentando no botão de like de agora aí Se assistiu o vídeo até aqui e não deixou o like, pensou que não ia dar certo Deu certo, tá funcionando, tá bom, pessoal? Esse método aqui, infelizmente, só é pra galera do PS4 Beleza? Lá pro Xbox One tem um método de obter o capacete verde no modo diretor, tá bom? Tem lá no canal, beleza? Já tem um tempão que eu não gravei esse método, mas continua funcionando E aqui, pessoal, a gente vai fazer o quê? Já vamos pra uma loja de roupa aqui Vamos salvar e vamos fazer pequenas alterações Porque como é traje do modo adversário Ele tem meio que uma paradinha que às vezes ele some, correto? Às vezes ele some Mas o que eu vou ensinar aqui pra vocês Diminui a porcentagem ali do traje não sumir, beleza? Tem aqui na tendente Vamos salvar o traje, tá bom? Vou vir aqui num slot vazio meu Vou colocar rosa Beleza? E aí, galera, ó, salvei, pronto Agora eu vou vir aqui, ó É... Em sapatos, tá bom? Vamos tirar essa bota aqui Beleza? Ó, vou vir aqui, ó, tênis esportivo Vou achar o rosinho aqui, ó Vou achar o de bola, ó Rosinho, coloquei Agora vou vir aqui em camisetas, na opção de camisetas aqui Vou vir em camisas de corrida Beleza? Ó, cadê? Ó, camisas de corrida, galera Aqui, ó Camisas de corrida Vou achar uma que meio que combine aqui Tá bom? Aqui, ó, rosinha Ficou de bola Pronto, agora eu vou ali e vou salvar E aí, pessoal, se você tiver um traje modzera, monstrão, rosa Já pega esse capacete, faz o bug do telescópio E salva aí esse capacete em um outro traje Beleza? Cadê a bolsa rosa aqui, ó? Rosa Pronto Tá certo? Então tá aí, galera Capacete colorido Comendo a canela colorida Tudo Nenhum conjunto só Topzera Já vai arrebentando o botão de like Valeu, Scott Círio E Bola King Valeu pela força aí Tamo junto Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo, rapaziada Tamo junto E até o próximo vídeo